Olá, minhas amigas e meus amigos de Frutal. Hoje é um dia muito especial para o MDB de Frutal, mas também para o MDB de todo o Triângulo Mineiro e mais ainda para o MDB Mineiro. Ao lado do prefeito Marcelo Passuello de Fronteira, nós temos a alegria de anunciar hoje a filiação do Caio Heitor ao MDB de Frutal. Caio, seja bem-vindo ao nosso partido. Eu queria dizer que nós estamos conversando há mais tempo e desde o início das nossas conversas, eu tenho atendido o Caio naquilo que são demandas específicas de Frutal, veículos para o CRAS da assistência social que serão indicados e brevemente entregues ao município, também um recurso de pavimentação para a Aparecida de Minas, a pedido dele. Além disso, de acordo com aquilo que ele tem me passado, eu queria tomar licença, Caio, de anunciar aqui mais um recurso de pavimentação para o município, dentro da estratégia e dentro da prioridade que você tem nos passados de Frutal. Eu tenho certeza que o município contará e certamente será reconstruído a partir do seu trabalho. Quero agradecer, deputado Newton Marcelo, meu querido amigo. Primeiro, como disse o deputado, das nossas conversas que não são de hoje, mas sobretudo pelos anseios que você, deputado, tem trazido a Frutal e as suas emendas que certamente nos ajudarão a reconstruir a Frutal que a gente tanto sonha. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, por intermediar essa nossa entrada ao MDB e obrigado a Frutal. E muito breve nós estaremos lá anunciando essas novidades. Que bem. Dá suas mãos aqui. Aí, ó.